Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, antes de começar, eu quero fazer umas perguntinhas para vocês. Você gosta de perfume forte? Gosta de perfume marcante? Gosta de perfume que chega chegando, chega no primeiro que você? Perfumes que te anunciam? Você gosta de perfumes assim? Perfumes sensuais? Perfumes envolventes? Perfumes que realmente chamam a atenção? Se sim, esse vídeo é para você, tá? Porque os perfumes que eu vou indicar hoje aqui para vocês, meus amores, é babado. São perfumes bastante fortes, são perfumes com bastante personalidades, tá? Tem que ter realmente vigor ali para poder usar esses perfumes, tá bom? Porque realmente são perfumes bem fortes, bem marcantes, tá? Eu, particularmente, eu amo perfume que chega primeiro que eu nos lugares, confesso para vocês. E, ai, eu me sinto maravilhoso, né? Às vezes posso incomodar algumas pessoas? Posso incomodar, mas eu não estou nem aí. Eu uso perfume forte porque eu amo, tá? E se você ama também, algum desses perfumes aqui é ideal para você, tá bom? Ó, eu peguei as cinco principais marcas de perfumaria aqui do Brasil, tá? Avon, Natura, O Boticário, Água de Cheiro e Marrogani. Aquela louca, né? Esqueceu o nome das marcas. Mas, enfim, vou falar de dois perfumes de cada uma dessas marcas, tá bom? Eu vou falar, gente, dos perfumes que eu tenho na minha coleção, tá? Mas, com certeza, absoluta, tem vários outros perfumes super marcantes nessas marcas também, tá bom? Eu posso até citar algumas aqui, mas, de fato, eu escolhi dois de cada uma dessas marcas da minha coleção. Vou mostrar, né, o que eu tenho aqui para vocês, tá bom? Então, é isso aí. Vou começar com a Marrogani. A Marrogani é uma marca de perfumaria nacional que eu amo bastante. Inclusive, se você quer virar consultor, revendedor Marrogani para comprar os produtos da Marrogani com preço de fábrica, fala com a Shirlene Bonfim. Tanto no Instagram quanto no WhatsApp, tá? Que ela vai cadastrar você e tudo certinho para você virar um consultor na Marrogani, tá bom? Para comprar os produtos, perfumes da Marrogani com desconto de fábrica. Eu amo os perfumes da Marrogani, tem uma qualidade excepcional. Tem muitos perfumes da Marrogani que tem um, assim, um custo-benefício muito bom e também são perfumes fortíssimos. Um deles é o Piton Flowers, né, que é maravilhoso. Mas o que eu realmente indico para vocês é esse aqui, que é o Lepine de Marrogani. Esse vermelho aqui com preto, maravilhoso. Ele é um perfume bem parecido com... Ai, nunca mais usei ele, inclusive eu vou usar ele agora. Que eu vou sair já já, acho que eu vou usar ele. Ó, ele é parecido, gente, com o Decadence de Marc Jacobs. Só quem conheceu o Decadence, né, que é o perfume da bolsa, sabe do que eu tô falando. É um perfume extremamente quente, extremamente sensual, envolvente, carnal, delicioso. Esse perfume aqui chega chegando com tudo. Ele já chega com os dois pés na cara, assim, da pessoa, porque ele é bastante forte. Ó, uma borrifada só. Tá aqui, ó, exalando já, sabe? É muito forte. Mas é delicioso. Ai, gente, ele tem cheiro, sabe de quê? De coisas para maiores de 18 anos, sabe? Maravilhoso, perfeito. Recomendo para vocês. Outro da Mahogany que eu recomendo, que é o lançamento recente dele, né? Deixa eu só ajeitar aqui o microfone, gente, que tá caindo. Só um momento. Corta isso. Outro da Mahogany que eu recomendo bastante para vocês é o Bourbon e Favatonca, tá? Que é o lançamento da perfumaria de nicho da Mahogany, tá bom? Esse aqui, gente, é super carregado na Favatonca. Tem uma nota super alcoólica desse Bourbon. Tem nota de tabaco, muito evidente. É um perfume também super carnal, super envolvente, super sensual, super marcante. Todos esses perfumes que eu vou indicar aqui para vocês tem uma fragrância forte, uma fragrância de personalidade. São perfumes que fixam no mínimo 8 horas. Então são perfumes fortíssimos, tá bom? Então tem que ter personalidade para usá-los. E esse perfume aqui é maravilhoso. É um perfume diferenciado, incensado, esfumaçado, com cheiro de charuto, canela, bebida alcoólica, uísque, maravilhoso. O Bourbon e Favatonca da Mahogany. Vou falar agora de água de cheiro. Da água de cheiro eu tenho o Abicinto, que é perfeito. Meu Deus, que perfume perfeito é esse? Ele é aquele floral vintage, porém jovial, porque ele é adocicado, tem uma baunilha bem gostosa. Ele é carregado na tuberosa. Se você curte perfumes com tuberosa, flores brancas, levemente datado. Esse Abicinto aqui é maravilhoso. Ah, eu amo. Olha o meu onde já está. Preciso usá-lo mais. Mas é maravilhoso esse perfume, gente. Super noturno, envolvente, sensual, ao extremo. Muito bom, tá? Ele é parecido com o Poison da Dior. Outro da água de cheiro, que eu não tenho, mas ele é maravilhoso. O Body Splash dele, minha gente, é coisa de outro mundo. Os Body Splash da água de cheiro parecem realmente perfumes. O Body Splash, ou o perfume que eu vou indicar aqui pra vocês da água de cheiro, é o Attraction For Her, eu acho. Não, não é Attraction, não. Ai, gente, eu esqueci o nome. Mas eu vou colocar ele aqui, tá? Pra vocês. Ele é parecido com hipnose. E é incrível. Incrível, incrível, incrível. Perfeito. Recomendo muito para vocês. Vamos para Avon. Avon tá me surpreendendo, né? Como eu sempre falo pra vocês, com os últimos lançamentos deles. Os perfumes estão vindo bem mais concentrados, bem mais fortes, bem mais potentes. O Attraction Desire é muito forte. O Surreal Magic, extremamente forte. Fixa na minha pele 9 horas, tranquilo. Só que ele é mais jovial e tal. Todos os últimos Far Away que a Avon tá lançando, tá vindo com bastante qualidade. Mas, dos últimos Far Away que vieram, que tem sido lançado, esse aqui, meu amor, é babado, viu? Esse aqui tem que ter personalidade forte pra você usar. Porque se você não sustentar esse perfume, você não aguenta não. Que é o Far Away Beyond, tá? Que é esse aqui. Gente, esse perfume aqui tem que ter personalidade. Tem que ter personalidade porque ele é muito, muito marcante. Até no borrifador ele meio que sufoca. Ele sufoca, meu gente. Ele tem um talco muito forte. E desde que eu usei ele pela primeira vez, eu tô sentindo esse talco nele mais potente. Sabe? Esse Far Away aqui, Beyond, ele é como se fosse o Far Away tradicional. Só que bem mais abaunilhado, bem mais cremoso e doce, sabe? Mas ele tem aquela pegada datada, tem aquela pegada vintage que só os Far Away tem, sabe? Muito, muito potente. Tem que ter personalidade pra usar esse perfume aqui. Mas é maravilhoso. Outro também é o Luisa Brunet Intensa. Que dá a vontade, assim, dos lançamentos. Esse aqui foi o melhor de todos porque é um perfume fora da casinha. E sensado, amadeirado, denso, abaunilhado, carnal, sensual. Sensual, envolvente. Chama bastante atenção também. E bastante diferenciado, tá? Amo demais. Vamos para o Boticário. O Boticário, eu vou indicar dois. Três, na verdade. O Elize tradicional do Boticário, realmente, é o mais forte de todos. Realmente, aquele perfume é muito marcante. É muito envolvente. É muito sexy também. Chique, elegante. Ele, realmente, é caro. É caro para um dedéu. Mas vale cada centavo. Eu também gosto bastante desse Elize Susses aqui, tá? Que foi o último lançamento da linha Elize. Maravilhoso. Muito bom, tá? Só que ele ainda perde um pouquinho em questão de performance. Mas em fragrância, esse aqui é um pouquinho mais... É... Encorpado, sabe? Mas tanto o Elize tradicional quanto o Elize Susses são bem marcantes. E outro perfume do Boticário, que esse aqui eu passo mal. Ou sentindo em mim, ou sentindo em outras pessoas, porque ele é bastante forte e enjoativo. É o Liss do Boticário, né, minha gente? Ó, muito forte. Muito, muito, muito forte. Uma borrifada disso aqui... Já era. Já era. Se você não gostar, meu amor, você vai passar um dia inteiro passando mal. Porque ele é muito, muito, muito forte. Tá bom? E para finalizarmos, vamos falar de Natura. Natura também vou indicar dois que eu tenho na minha coleção, que são maravilhosos. Não posso deixar de fora o Essencial Udi Feminino Tradicional, porque ele realmente é um dos mais fortes da Natura. Tem outros também, né, o Eco Is Alma. De todos os perfumes da Natura, o Eco Is Alma realmente é o mais forte. É o mais potente. Esse aí é o mais diferentão. É o mais exclusivo. É o mais caro também, que é R$240. Mas vale cada centavo, se você quer algo diferenciado, tá? Em seguida, vem o Essencial Udi Tradicional. E também, depois, vem o Udi Vanilla, que eu prefiro mais. Porque o Udi Vanilla, ele realmente tem essa baunilha abaiana, né? Mais evidente, mais doce. Ele é cremoso, quente, envolvente. Perfumão. Maravilhoso. E também na Natura, esse aqui, que é um dos melhores também perfumes. Janatura, que eu amo esse perfume. Inclusive, eu tava morrendo de saudade. E eu vi que eu... Quando eu vi que eu tinha ganhado ele, eu fiquei tão feliz. Ai, que bom. Que voltou pra mim. Que foi o Una Artisan. Gente, esse Una Artisan é o melhor da linha Una, tá? Perfeito, minha gente. Bonito, né? O frasco em si. Não só o frasco, mas a fragrância em si é maravilhosa. Chique, elegante, sensual, envolvente, mulherão. Esse perfume aqui é o verdadeiro perfume mulherão. Se você é um mulherão da porra, você tem que usar o Una Artisan. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Perfeito esse perfume. Amo demais. Inclusive, gente, tanto os perfumes da Natura, quanto os perfumes da Avon, todos eles estão com promoção, tá? Tem cupom de desconto de 10% e cupom de desconto de 15%. Vou deixar o link deles aqui na descrição e no comentário fixado, caso você queira comprar algum perfume da Avon ou Natura, tá bom? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E deixa aqui nos comentários qual o seu perfume mais potente, mais forte, mais marcante da sua coleção. Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo e tchau.